Pessoal, esse é um vídeo de crítica a uma praga que se institucionalizou no Grêmio, o bruxismo. Nós reconhecemos que o Roger é um treinador moderno, é o melhor técnico dos últimos anos, mas Roger sofre do mesmo mal que acometeu vários treinadores do Grêmio. Os 15 anos sem títulos importantes do Grêmio têm relação direta com o bruxismo. O bruxismo que não permitiu que Douglas Costa fosse aproveitado no Grêmio. Ferguson, do Manchester, observava Douglas Costa nas categorias de base. Foi preterido por Celso Roche, treinador, trabalhador, em nome do bruxismo. Vanderlei Luxemburgo manteve na Libertadores de 2003, Cris, o xerife sem estrela, julgando mal em nome do bruxismo. Diziam que ele era líder de vestiário, homem importante dentro do grupo. Em 2013, Renato Portaluppi deixou 90 dias o Kleber gladiador sem fazer um mísero gol. Nós conseguimos jogar uma semifinal na arena contra o Atlético do Paraná com Vargas no banco, em nome do bruxismo e do vestiário. Do vestiário unido sem faixa. Em 2014, o Wallace veio da seleção brasileira, sub-20, e foi banco para Felipe Bastos. Por quê? Porque era homem de confiança do Filipão. Ninguém no Parque da Redenção quer a cabeça do Roger, mas Roger está exagerando no bruxismo, desde o final do ano passado. Ontem extrapolou Jailson, é mais jogador do que Ramiro. Em nome do bruxismo, estava no banco. Bressan falhou em vários jogos e ele não deu nenhuma oportunidade para o Thierry, em nome do bruxismo. Douglas é um caso raro no futebol. Sua estatística é sofrível, no Brasil. O ano passado ele foi o 19º em assistência no Brasileiro. Teve um aproveitamento pífio na da Libertadores. É titular do Grêmio, em nome do bruxismo. E qual a explicação para que Roger Machado tente redescobrir Negueba e não invista em Lincoln? Vamos repetir, o Roger Machado, ele é o treinador mais avançado dos últimos anos que o Grêmio teve. Mas caiu no mesmo erro dos anteriores. O excesso de bruxos do Grêmio. Então, a preocupação no futuro do Grêmio é essa. Luan vai para as Olimpíadas, vai colocar bobô no time, vai alterar o esquema. As chances do Grêmio no Campeonato Brasileiro, nessas circunstâncias, são muito difíceis. Nós voltaremos a semana que vem. Pedimos que os corneteiros se inscrevam no canal e que curtam para ajudar a TV crescendo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.